Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera, vamos lá! Vamos fazer aquilo que eu falei pra vocês no episódio anterior. No episódio anterior a gente fez a nossa armadura que eu estou usando aqui agora. Eu estou praticamente da mesma maneira que vocês me viram terminando o vídeo passado. Eu não fiz nada a não ser limpar minha mão aqui e deixar só algumas coisinhas. Eu tenho 46 flechas aqui na mão, como vocês podem ver. É 46 ou eu tenho mais do que isso? É 46 flechas. E eu já vou pegando alguns galhos aqui pra ficar preparado. Vamos subir a montanha do milagre aqui. E se bem que eu acho que eu vi... Pera aí, eu não queria ter que matar esse bicho aqui, cara. Eu não queria ter que gastar minhas flechas, mano. Pera aí, bichinho. Seja meu amigo. Aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos buscar minério e ver se a gente consegue matar o rinoceronte, cara. O foda de vir por aqui é a quantidade de hiena, cara, que tem... Aqui, ele aqui. Pô, ele está muito próximo da base, cara. Eu vou tentar isso daqui. Eu tenho que limpar a área. Se eu vou encarar um rinoceronte, eu tenho que limpar a área. Ó, se eu já estou apoiando pra esse bicho aqui, eu tenho que usar a minha técnica. Foi. Eu tenho que estar full HP. Então, eu vou fazer mais um... Eu vou fazer mais um pack de flechas aqui, que eu não sei quanto de vida essa desgraça tem. Pera aí. Ih, ih. Eu tenho que ter caminho livre, cara. É muito bicho aqui. Ah, não. Não. Eita, lag. Não laga não, mano. Eita, está lagando. Caralho. Pô, se eu estou lagando pra matar isso daqui, imagina aquele bichão gigante ali. Vai ser... Eu tenho... Precisa de terreno livre, cara. Pra matar ele. Pra eu poder me mexer. Se vier uma hiena aqui, cara, eu estou fudido. Mas é tipo assim, fudido, fudido mesmo. Acabou. GG. Porque a hiena fode com a minha estamina. Vou fazer mais um pack de flechas aqui. Está fabricando. Está ali embaixo. Se vier uma hiena ou um avestruz, GG. Então, deixa eu dar um 360 aqui. Eu acho que eu não vou precisar tirar aquele avestruz dali, não. Ali, ó. Tem uma ali. Pronto. Aquela ali ia me fuder. É ela mesmo. Vem. Vem, bicho chato. O meu boneco está de sacanagem. As minhas flechadas estão bichadas, maluco. Que isso? Beleza. Maluco, se eu não estou... Deixa eu trocar a arma. Trocar de novo. Pegar de volta. Beleza. Galera. Enche. Água, água, água. Vamos ficar full HP. Quem é que está mais... Isso aqui. Estamos bem. Bem alimentado. Vem, rinoceronte. 51 balas na agulha. Uma, duas, três. Uou, 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 uou. Ai, acertou. Estamina, estamina, estamina. Ih. Matei. Matei com nove flechas. Caralho, consegui solar ele. Nove flechas. Beleza. Agora eu sei que eu solo essa porra. Se fuder, rinoceronte. Coraça grossa. Não sei nem para que serve essa coraça grossa. Essa carne exótica aqui. Peguei seis carnes exóticas. E eu não sei para que serve. Agora sim. Eu vou... Eu vou deixar essas carnes exóticas na minha mão. Ela não pesa tanto assim. Mas eu acho que eu vou levar essa coraça... Eu vou na base, cara. Galera, conseguimos. Foi fácil até, não foi difícil. O problema está sendo a minha estamina. Cadê? Eu vou subir a estamina, cara. Preciso de um pouquinho mais de estamina. Essa aqui, né? Aí. Porque eu não senti muita firmeza nesses pontos de estamina ali, não. Minha estamina meio que cai. Está ficando de noite? Se for ficar de noite, vai babar. Eu quero ir lá em cima buscar metal. Mas eu nunca fui sozinho buscar metal. Eu sempre vou com alguém. Porque vem muita hiena. Mas é muita hiena mesmo. Calma aí. Vou botar uma carne dessa própria para fazer. Tirar isso daqui. Ela é a próxima na fila. Beleza. Carne humana? Vai ficar pronta já já. Quero comer ela. Vou só absorver. Tipo, é aquele gosto de vitória, tá ligado? A gente ganhou. É basicamente isso. Vou botar esse couro aqui. Eu ainda tenho bastante flecha. Deixar aqui. Bom. Vamos na loucura, galera? O que vocês acham? Eita, está dando uma eslagada daquela frenética. É o Croz aqui? É o Croz. Ele deve estar fazendo armadura também. Não sei o que ele está fazendo. Vai ficar pronto não? Pernil assado. Pernil? Rinoceronte pernil? É uma carne exótica, né? Então. Ah, doce vitória. Vamos comer a carne? Vitória. Win. Comemo. Ah, é. Ele fez. Está fazendo mesmo. Eu vou levar uma comigo. Ah, não vai dar. Isso aqui vai estragar a porra toda. Pronto. Vambora. Fechei a porta para ninguém morrer. Eu vou de noite mesmo. Vai ser uma pica. Mas eu vou. Eu tinha que ter alguma coisa de uma mão aqui, cara. Para bater sem ser essa machada só. Essa machadinha vai babar. Vendo água. Eu vou precisar de galho. E mato. Para refazer. A minha tocha. Beleza. Eu acho que eu já... Ah, tem material suficiente. Não, eu não quero expletar. Eu quero dropar. Dropa. Dropa. Tem alguma coisa andando... O problema de eu ir de noite lá para cima é que tem as aranhas, cara. Vai ser foda. Mas vambora, vai. Caralho. Eu não sei por que eu estou meio bolado de... É tudo pior a noite, cara. É tudo pior, maluco. Cara, eu não sei por que eu estou indo fazer isso, cara. Eu sou maluco. Eu acho que vocês escutam também com o mesmo volume que eu. Aí, ó. Quebrou. Aí, eu tenho mais uma. Eu tenho material para mais outra também. Eu vou andar, cara. Eu vou dar uma sprintada. Aí eu vou andar depois. É por aqui por baixo. Que eu me lembro que a minha é isso aqui. É um veado ali. Caralho, galera. Que ideia, viu? Bate palma, vai. Parabéns, patriota. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Uma filha da puta. O problema é isso. Para eu brigar com ela... Ah, eu mato ela com mais facilidade que isso daqui. Então, eu vou ficar usando machada. Eu não tenho um ponto em força. Nenhum pontinho. Para dar ali mais forte. Eu sou puro arqueiro. Se o bricho gruda em mim, eu morro. É simples assim. Grudou, patriota down. Caralho, o que é que está atrás de mim, cara? Caralho, maluco. Que merda que eu fui fazer aqui, cara? Vou andando. Se tivesse alguém comigo, pelo menos estaria melhor, tá ligado? Mas não, eu estou sozinho aqui andando. E eu não botei o bagulho aqui para marcar o time de novo, cara. Eu vou fazer um capítulo de 50 minutos aqui de novo. Calma aí. Quem é que está atacando? Por que o meu boneco não está atacando? Bate, porra. Não laga agora não, caralho. Porra, está de sacanagem? Estou apertando o botão para caralho aqui e não bate? O que é que está aqui, o pariu? Vou morrer nessa porra. Regenera a vida. Cadê? Eu vou comer uma carnezinha aqui para dar um relax. Eu vou pegar couro, isso sim. Vou precisar de couro, vou precisar fazer outro arco. Beleza. Eu preciso do que para fazer arco? Barbante. Meu Deus. São 13 barbante. Então eu tenho que catar... Aí, está ficando de dia. Beleza. Aí fica muito melhor. A vida fica muito mais fácil. Eu vou catar esse mato aqui porque provavelmente o meu arco vai quebrar lá em cima. Eu vou precisar de barbante. Está ligado que eu vim preparadíssimo, né, galera? Eu vim preparado para matar o rinoceronte. 50, dá. Não é expletar, é tirar. Tira, tira, tira. Fica só com duas. Couro fica. Beleza, estamos preparados. Já vou fazer outra tocha caso quebre. Vamos embora. Agora eu consigo ver. Então eu acho que seria uma boa ideia sim. Eu não vou fazer negócio... Eu não vou craftar espada e escudo. Eu vou pedir para alguém craftar para mim. Porque eu quero ter certeza de que eu vou ter ponto. Tá, estamos chegando aqui na região. Eu vou aqui onde eu conheço. Eu sei que eu preciso de minério. Eu tenho que ter feito na ordem diferente. Pegar minério primeiro. Depois matar o rinoceronte. Mas eu não aguentei. Eu queria muito matar o rinoceronte. Saber se eu conseguia solar ele ou não. Eles tem que mexer nela, cara. Ela te enxerga de muito longe. Eita, lagou. Pô, é muito mais fácil quando eu vejo de onde está vindo a porra do bicho, né? Tendo certeza... Nossa, olha quanta coisa eu peguei, cara. Nossa, isso aqui é covardia. Esse negócio aqui, cara. Para pegar couro, para pegar madeira, para pegar tudo. Eu não vou ter espaço para carregar tudo. Preciso vir com alguém sem nada. A pessoa tem que vir sem nada. Sem ferramenta até para eu ficar passando as minérias. Vou pegar o zero, alguém assim para vir aqui. Vou subir com ele. Ele vem só com a espada dele, a armadura. E eu venho com o meu equipamento e a picareta. Eu cato tudo e vou passando para ele. Ele tem que estar zeradinho. Eu não vou conseguir pegar muita coisa, não. Tá louco. Já era. Já estou full, praticamente. Eu não posso ficar full, senão... Nossa. Tem hora que, tipo assim, se eu me mexo muito rápido, o jogo não me entende. Esse aqui eu já vou ficar full. Beleza. Fiquei full. Dropa. Dropa. O meu arco não vai precisar, então... Dropa. Quanto isso está pesando? Não pesa nada. Está de brincadeira. Se fuder. Olha... Olha quanto minério eu peguei sozinho. Beleza. Não consigo mais... Opa, dá para pegar mais um. Peguei 500 minérios, galera. 500 minérios. A cada dois vira uma... Vira uma barra de ferro. GG. Peguei 250 minérios aqui agora. Assim. Em dois minutos. Easy peasy, lemon squeezy. Sucesso. Missão bem sucedida. Era vir aqui em cima... E eu estou quase upando já. Ela não me seguiu não, né? Eu tenho que manter minha estamina um pouco full aqui para descer. Minha estamina é um problema sério, cara. Eu estou 98% dos quilos aqui. Eu vou continuar investindo em agilidade... E precisão. Não vou botar estamina não, cara. Botei aquele ponto de estamina ali, mas... Eu acho que eu tenho que botar muito ponto de estamina para render. Eu não sei quanto que dá de estamina cada ponto. Eu tinha que ter dado uma olhada. Mas whatever. E o que eu estou pensando em fazer agora, galera... É o seguinte. Eu estou aqui no mapa. Eu estou pensando em vir para cá. Ou vir aqui, ó. Que parece que tem alguma coisa aqui. Então eu vou pegar o riozinho e vir aqui olhar o que tem ali. Só que sozinho... Eu acho que é furada. Não vai dar muito certo. Eu posso ir olhar, dar uma sondada, tá ligado? Uma escaltada ali, ver o que tem. E voltar com o pessoal. Porque eu corro muito. Então eu consigo ir e voltar rápido. O problema é essa estamina do caralho. Ah, uma coisa que eu estou esquecendo. Se eu tiro a minha arma da mão... O meu boneco, ele corre mais. Só que ele gasta mais estamina, ó. Nossa, mas gasta muito mais estamina. Tá louco. Ah, tá de brincadeira comigo, cara. Essa merda aqui pegou sem estamina. Ih, dei um olhar nele. Que susto, filha da puta. Caralho, o Cosme me assustou, cara. Caralho. Cadê? Mandei aqui no chat. Estou com 500 metais aqui para o Bang. Para ele saber. Caso ele esteja subindo para pegar metal... É só ele voltar já e já derreter isso aqui. Já vou como? Fornalha na hora. Passa tudo para cá, ó. Precisa de dois para fazer um. Isso mesmo. Agora eu vou pegar a madeira que tem aqui. Vou pegar a madeira que não tem aqui. Vou ter que descer e pegar a madeira. Que a gente não tem madeira. Caralho. Os caras são que nem formiga, mano. Olha, ele está precisando de metal, acho. Olha, ele está voltando. Está faltando madeira, de graça. Vou pegar uns 300 madeiras aqui. Oi. Só para já deixar o negócio no esquema ali, né, galera? Upei. Não. Aí, pronto. Ah, é melhor eu andar porque tem a bosta de uma avestruz ali. Mas eu peguei 300 e 400 madeiras. Tá bom. Isso aí já deve dar para derreter aquilo tudo. Eu posso fazer mais uma run lá em cima e buscar mais minério. Mas eu acho que vocês não querem ver isso. Opa, o que tem aqui? Filhos da puta. Tem madeira aqui. Fiquei full. Tem madeira e coisa ali. Eu nem precisei usar minhas flechas ali. Tem que pegar uns bichos mais fortes ali. Porque o rinoceronte ficou fácil agora. O rinoceronte foi onado. Aí, ó. Caramba, a sensibilidade ficou alta do nada. Beleza. Pronto. Agora vai fazer 240 ingotes. Que são barras de ferro. Show. Show, show, show. Bom, conseguimos fazer tudo o que eu queria fazer, galera. Agora, pode ser a exploração. Ou eu vou subir ali e juntar mais minério. Eu acho que eu vou subir. Vou pegar mais minério. Pegar mais 500 minérios. Eu posso subir aqui junto com vocês ou eu posso subir offline, tá ligado? Eu acho que é melhor eu subir... Deixa eu ver aqui. Deve travar a imagem para vocês por um segundo. Ah, tá bem curto o vídeo. Tem 20 minutos. Tá bem curto não. Já tá longo. Tem 20 minutos. Eu vi 9. Tá bem longo já. Eu posso subir falando com vocês, vocês verem eu subindo ali ou eu posso simplesmente fechar o vídeo aqui. Agility. Na veia. Claro. Agilidade. Eu quero que o boneco corra mais que tudo nessa vida. Experiência. Preciso de água. Eu vou achar que vocês querem que eu suba junto com vocês. Então vamos subir together. Nossa, por que eu tô com tanto graveto, cara? Caralho, onde é que eu catei tanto graveto assim? Wtf. Vamos subir junto. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Vamos subir por esse lado. Eu nunca vim desse lado aqui. Eu sempre subo pelo lado que eu conheço. O Cross é maluco, cara. O Cross deixa a porta aberta, cara. Dá merda às vezes. O nego morre. Ele quebrou isso aqui, cara. Aquela hora lá ele quebrou isso aqui, cara. Filha da puta. Sem querer ele deve ter quebrado. Puta que pariu. Ó, já tem uma ali já. Tá de sacanagem. Essa merda bate muito, cara. Quem que tá pra estragar? Essa daqui. Usar. Dropar. Não quero você também não dropa. Talvez eu vá precisar de um arco novo. Então, só por precaução. Puta que pariu. Não veio... Não veio... Caralho, eu tenho um azar pra pegar as coisas quando eu preciso, cara. Que eu vou te falar uma parada. Porra, veio só carne. Tem que ter um... Tinha que poder pegar as coisas e jogar pra fora, cara. E já sumir. Opa! Você tá rindo? Aí você... Ah, ficou bugado aí atrás? Caralho. Que pena. Eita. Oh, oh. Galera, se esse... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar ela primeiro. Pula! Pula! Aí. Tem que fazer ele errar os hits. Nossa senhora, cara. Eu acho que a minha stamina fez diferença sim, cara. Eu não tive que kaitar tanto assim. Filha da puta. Morre. Desgraça. Pô, eu tô tão perto da base que eu vou ali. Nossa, quando ele me acertou o hit ali, eu gelei. Agora eu peguei carne, hein. A gente não solou o rinoceronte uma vez nesse episódio. A gente solou duas vezes. Esse rinoceronte tem que começar a respeitar a gente. Por isso que eu quis fazer arqueiro, cara. O boneco arqueiro. Pra matar bicho caetano é muito bom. Vamos botar os ossos aqui. Eu vou botar a carne extraordinária aqui também. E eu acho que eu deixei aqui. Pô, tem 30... Provavelmente vai precisar daquilo pra fazer alguma coisa já em breve. O próximo arco. Talvez precise daquilo. Então eu já vou juntando. Quantos pontos eu tô aqui? Quantos levels? Tô 24. Mais um level e eu já posso fazer o arco novo. Então já vamos juntar minério mesmo. Que provavelmente vai precisar de muito minério pra gente fazer o arco novo. Ah, tá de sacanagem que já nasceu o outro aqui. Fudeu, é o irmão dele, cara. Esse fica em cima, sua burra. Tá, eu aceitei o quê? Três flechas e ela não morre? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sessenta, noventa e seis. Beleza. Mandar fazer mais flechas que eu tô ficando sem. Ah, isso aqui pra subir é uma desgraça, hein, galera? Aqui tem carvão. Eu sei que eu falei pra vocês que eu queria subir aqui, mas eu já tô meio que mudando de ideia. Tá vendo como pular é melhor, cara? Ela quando me ataca eu acho que ela fode com a minha puxada. Putz, esse lado aqui é miado. Esse lado aqui é miado, galera. Olha ali o que tá ali na frente. Será que a gente solou um rinoceronte pra morrer pra uma aranhinha? Tem uma hiena lá atrás. Acertei. Acertei. Nossa, eu matei com dois hits. O que que essa desgraça vai me dar? Seda de aranha e ícora. Peguei bastante ícora até. Seda de aranha. Nossa, olha quanta carne de feras eu peguei. Leca, que nojo. Eu não vou comer isso aqui, não. Agora, o ícora eu vou manter. É levinho. Eita, lag. Tô vindo pra um lado diferente. Que susto, cara. Eu nunca vim desse lado. Aff, desse lado é cheio de aranha, mano. Eu não quero matar a aranha. A aranha é foda. Se ela acerta aquele poison dela, ela me mata, cara. Ai, eu fiz a curva errada. Essa aranha é diferente daquela outra. Essa aqui eu mato com dois hits. Ih, esse lugar aqui é uma merda. Agora eu já tô aqui, né? Vocês devem estar tudo curioso aí. Vocês gostam de ver eu me ferrando um pouco? Ô, desgraça. Acabei de matar a tua prima aqui. Tu vai vir em cima de mim? Você é maluca? Acabei de matar o Junior aqui. Ó! Ah, maluco. Isso daí fode. Mas isso daí fode. Precisa de pedra. Cara, não vai... Vai ser... Vai ser insustentável ficar com flecha de metal. É insustentável. Ó, isso aqui não é metal, tá, galera? Isso aqui é carvão. Vocês viram lá no episódio que eu catei com o Cross? Iena boazinha. Avestus boazinha. Boazinha. Fica aí. Vamos só ter certeza? Carvão. Carvão. Ali! Ali tá o garotão. Ali tá o bonitão. Patriota show. Uh! Tem um monte aqui! Beleza! Já tá ficando prontas as minhas flechas. É nóis! Vou dropar você. Vou dropar você. E vambora. Agora é hora da farra, galera. Vambora. Pô, a gente já tá muito auto-sustentável já. Tá maluco. Tamo muito auto-sustentável, galera. Muito já. A gente consegue fazer. Eu me sinto totalmente tranquilo agora pra atravessar o mapa. Tipo, atravessar daquele jeito, né? Com medo. O que eu tô pensando em fazer é construir uma base em outro lugar. Começar uma basezinha em outro canto. Pra eu poder ficar migrando. Por exemplo. Pegar, andar até aqui, ó. Construir uma base aqui assim, ó. Construir uma base aqui em cima que eu acho que tem caminho. Ou aqui. Porque aí tem... Isso aqui é o que eu quero explorar também que eu não sei o que que é. Então, depois eu vou fazer isso, ó. Pra cá. E vou pra lá. Talvez quando eu fizer o meu arco novo. Beleza. Tirar as pedras. Comer essa carne aqui que tá abacalhando. É... Vou explitar isso aqui. Não. Na verdade... É mais fácil fazer isso aqui. Fabrica essa porra. Até aí. Eu não sei pro que serve. Vai-se embora. Mas o Icarus é que a gente precisa. Então eu vou deixar eles... Vai pra fazer as tochas deles lá. Agora, se eu fizer a curva inteira aqui pra esquerda eu vou parar naquele lugar que a gente sempre sobe lá pra lá. Mas é longe. Ai, meu Deus. Tá cheio de nego ali. Pera aí, gente. Eu só quero catar o minério. Fiquem quietinhos aí. Tá vendo eles ali, ó, galera? Pera lá. Eles não me viram. Deixa eu ver se tem minério pra lá. Deixa eu tirar as pedras. Eu tô com 400. Tô quase full já. Se eu conseguir pegar essa daqui vai rolar. Fica quieto aí, gente. Oh, quebrou. Quebrou da ré, da ré, da ré. Uou, uou. Ele me viu? Já puxa o arco. Vambora, galera. Já tá longo. Para! Holy shit! Por que que atirou outra flecha, hein? Olha o rinoceronte ali. Não vou solar isso aí, não. Caralho, é muito ruim, cara. É muito ruim esse veneno. Aí, soltou. É muito ruim, cara. É muito ruim. Se eu tomar um veneno desse com uma... Com uma... Hiena me batendo, acabou. Morrer. Caralho, fodeu, mané. Pra descer. Os bichos estão respawnando muito rápido, cara. Caralho. Eu não sei se eles mexeram num respawno de bagulho, cara. Você tá maluco? Que porra é essa? Quebrou meu arco. Agora fodeu. Só corre. O que que eu preciso pra fazer o arco, meu Deus do céu? Ah! Ai, ela me acertou, não. Meu boneco não quer correr. É sem estamina. Eu joguei fora o couro. Eu não peguei. Eu preciso de couro. Meu Deus! Matei. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, tem outra ali. Meu Deus do céu. Eu tô muito lento. Caralho, cara. Eles mexeram no respawno dessa porra de servidor. Não é possível, cara. Tá muito rápido. Eu acabei de matar os bichos aqui. Vem, Hiena. Vem, Hiena. Vem, Hiena. É você que eu quero. Vem que tu vai me dar couro. Vem, ô filho da mãe. Ah, garoto. Bora. Eu não sei o que é que tá me seguindo ali, meu irmão. Mas eu só quero sair daqui agora. Ah, é uma Hiena. Meu Deus! Eu vou morrer. Se pegar, eu morro. Se pegar, eu morro. Ai, 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 ai. Ah, fodeu. Eu vou morrer. Certeza que eu vou morrer. Certeza. Nossa! Tô sendo juntado. Agora eu consegui puxar a flecha. Agora que tu puxa a flecha, filho da puta. Morri. Eu vou buscar o meu loot lá. Filha da puta, cara. Por que que eu não tava puxando a flecha, cara? Que ridículo isso. Como é que eu volto pro meu corpo? Acho que eu nunca morri no jogo. Primeira vez que eu morro. Ainda bem que tá aqui do lado. Que raiva, cara. Que bugou. Eu não tava conseguindo puxar a flecha. Eu tô apertando de puxar a flecha. Aperto o botão de puxar a flecha. Não puxa a flecha, cara. Como é que eu vou matar os bichos assim? Ah, ela me viu. Vai ser no soco. Tá, eu não consigo matar no soco. Filha da puta. Duas flechas, cara. Por que que vai bugar bem justo nessa hora, cara? Porra, que merda. Tava perfect no bagulho. Que raiva. Tentando puxar, tentando puxar, tentando puxar. E não conseguia puxar. Bom, pegamos tudo meu. Tá tudo aqui. Minha carne tá... Caralho, por causa... Eu matei duas hienas e uma aranha me batendo. A aranha paralisa, cara. Eu fico tomando dano overtime. E a flecha eu não queria sair. E os bagulhos... Cara, eles tem que mudar isso aqui. Eles tem que corrigir isso. Eu tinha que estar com tudo no meu atalho já. Pronto. Do jeito que tava. Porque facilita. Tipo, eu peguei todos os meus loots. Eles já deveriam estar tudo ali já. Só pra eu clicar no atalho. Mas não tem problema. Que que é isso que tá aqui dentro? É o crush? Desgraça de crush? Deve tá sugando esse metal aqui. Esse filho da puta. Ah. Tá sugando o metalzinho. Junto aqui. Bom. Tá no esquema já agora. É isso aí, galera. A gente tá quase o pano. Eu vou pegar o level 25 agora. Já logo de cara aqui. E vou fazer o arco novo. A gente vai fazer o arco novo no episódio que vem. Acredito eu. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí se vocês gostaram que eu dei uma estendida no negócio. Já era pra ter terminado que a gente conseguiu fazer o rinoceronte. Mas a gente continuou a aventura subindo na montanha pelo outro lado. Acho que valeu a pena que a gente viu que tem aranha. E tem mais minério também bom naquele lado ali. Tem essas aranhas desgraçadas. E a gente acabou morrendo. Solamos dois rinocerontes, não um só. E foi bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ah é. E a gente pegou muito minério. A gente pegou mais de mil minérios ali, eu acho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like voladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou das nossas técnicas de matar os bichos aqui. Se você gostou do episódio, se inscreve no canal se você não é inscrito, não perdendo o vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho